Rasga o vento, o eco da sirena e da rádio padrão Eu canto pra você mandar, madame vai cedo pra sepultura Canto pra te ver, nós rependeu com a ponta do viatura Se prepare que vai chover de rombo camp Canto o cara não pare, tô na revista, ninguém se move Se prepare que vai chover de rombo camp Canto o cara não pare, tô na revista, ninguém se move Se prepare que vai chover de rombo camp Canto o cara não pare, tô na revista, ninguém se move Se prepare que vai chover de rombo camp Enquanto o cara não pare, tô na revista, ninguém se mope